É isso aí galera, então voltamos aí pra esse terceiro mapa do confronto entre Pro Gaming e Black Dragons pela semifinal da Liga Pro de Janeiro A gente que já acompanhou a semifinal entre Team 1 e Ilha da Macacada, a Team 1 levou a melhor, ganhou de 2 a 0 E agora a gente tá pegando aqui esse finzinho desse confronto que tá indo pro terceiro mapa, né? A Pro Gaming que venceu o primeiro mapa na Mirage e depois na Cache deu o melhor pra Black Dragons Deixa eu só confirmar se foram esses mapas mesmo, porque a gente não acompanhou, é isso mesmo Mirage, o primeiro 16 a 10 pra Pro Gaming, depois na Cache a Black Dragons venceu de 16 a 9 A gente não acompanhou porque a gente tava acompanhando os jogos da Team 1 Mas agora a gente já vem aqui pra acompanhar esse último e decisivo mapa aqui da Pro Gaming contra Black Dragons A Black Dragons que vem com God, Control, Demo, Psy e Yuri Enquanto a Pro Gaming vem com o XDXD que é o Rafa, o Exit, o JNT, o Gui e Yuji Então a gente tem Yuri de um lado e Yuji de outro, não confundam E bora aí pra esse mapa aqui na Overpass Lembrando que eu tô sozinho agora, né? Sozinho não, tô com o Mudinho aqui Que tá fazendo comentários muito precisos, não para de falar E a gente tem que dar uma cortada nele de vez em quando Mas, enfim, é isso aí, acompanhar então essa partida aqui Na nice, na boa E vamos ver quem é que vai levar melhor Quem é que vai se classificar aí pra grande final da Liga Pro de Janeiro Contra a Team 1 Pro Gaming começa agora de TR e vai avançando já Em direção ao fundo pelo parquinho Só o JNT que fica marcando aqui a região da Liga E por enquanto o Control aqui dando um pulinho maroto pra buscar informação, né? Por enquanto só ele aqui no Bombsite da A O resto dos jogadores todos lá na B A gente vai vendo aqui o pezinho rolando E os quatro jogadores da Black Dragons lá na B O Control por aqui Dando esses pulinhos Não se esqueçam, galera, de curtir as páginas aí Na descrição do vídeo tem as páginas do Mudinho, hein? Curtam lá o Facebook do Mudinho Sigam ele no Twitter E bora aqui que vai rolar a ação, hein? Smoke Que eu não entendi direito Vai ser Smoke, sinceramente Aí vamos ver, deve ser uma tática elaborada aí Da equipe da Pro Gaming Por enquanto a rotação CT ainda não tá rolando E agora sim Começa essa entrada Vamos ver como é que vai se virar aqui o Control E vai agora pra cima dele o Rafa Não, galera, o Luguin não tá jogando Bora agora, vantagem aqui pra equipe da Pro Gaming C4 plantada Olha só, agora vai caindo a casa Vai sobrar apenas o Demo Que vai também tomar do Gui Que jogada do Gui Agora três HSs ali com pouquíssimas balas Garante aí a vitória 1x0 pra Pro Gaming aqui nessa Overpass É que galera, vocês tem que entender que o Luguin ele é onipresente Ele tá em todas as partidas Ele pode não tá jogando Mas ele tá sempre presente Ele é como Deus Tá sempre aí Nos presenciando com Com qualquer coisa que ele faça Que eu sinceramente não conheço muito Então não sei o que ele faz Eu sei que ele é um Youtuber E a galera gosta muito de trolar Enfim Bora aí Pra esse segundo round O Gui agora já esperto com esse avanço aqui Da B E tem dois jogadores vindo pra cima dele Será que ele vai ser eliminado pelo God Que belo HS ali do God Agora sim consegue responder o JNT E vamos ver aqui o Demo Se vai buscar ali alguma arma O Control elimina o Rafa E olha só o round que tava muito bom pra Pro Gaming Começa a ficar complicado Mas o Exit já traz De novo a igualdade numérica 3 contra 3 Vamos ver aqui o O Yuji que já tá dentro do Bomb Set da A O Yuji contra o Mug agora Já foi avistado ali O Yuji vai garantir uma balaça ali pra cima dele E 2x2 A vida dos jogadores da Pro Gaming muito Meados E agora 2x1 vantagem pra Pro Gaming Mas o Demo já elimina o primeiro E vai garantir um lindo clutch Que round pra Black Dragons agora Forçados Garantem a vitória Sensacional 1x1 no placar Mudinho Fala aí O que você achou Desse round Deixa o Mudinho aí Comentando Aí Que ele manja muito Não tem nem o que Discutir com o Mudinho Quando ele fala A gente cala a boca E só escuta Porque realmente é muito bom Olha só agora Esse avanço aqui em direção ao banheiro O Control pegou a Smoke na hora errada Já foi avistado ali Poderia já ter encaixado ali Uma balita Mas Por enquanto não O Exit agora avançando pelo banheiro O JNT também avançando aqui pela rua Pelo banheiro Pelo lado de fora E o Control Só buscando informação Já viu ali a perninha do JNT Tentou soltar um spray ali Um pouquinho errado E agora vai rolando essa entrada aqui Em direção ao Mobset da Qualquer momento Flash boa ali Pra impedir essa entrada Pela região do fundo O Psy Vai levar ali o Gui E 3x3 Por enquanto Caem dois pra cada lado Vamos ver agora o Control Levando o Rafa Vai cair na sequência pro Exit E é muito parelho Cai um de um lado Cai outro do outro Agora sim Tá numa vantagem boa A equipe da Black Dragons O Exit aqui dentro do Bomb Sem AC4 Contra dois jogadores E com apenas 47 de vida E uma UMP também em suas mãos Então Tá nada fácil aqui a situação pra ele Vamos ver como é que ele vai trabalhar Vai vindo aqui agora pra cima do banco Já faz um barulho pra entregar a sua posição E vai buscar o plant da C4 Não Na verdade é uma Volotov Pra cima dele Que vai tirar ele completamente ali da posição E vai garantir aí o 2x1 no placar A Black Dragons Sensacional E aí Vocês ficam com comentários aí Lembrando que eu tô sem comentarista hoje Comentários do Mudinho Que são sempre precisos Daqui a pouco vai ficar chata Essa piada do Mudinho E agora O Control já buscando a Kill ali Vai garantir a Kill ali pra cima do Kill O JNT levou também o que sai Olha o Spray do Control Acabou errando 3x3 normalmente Caem dois pra cada lado Por enquanto tá sendo assim As trocas estão sendo equivalentes Tá rolando o Trade Agora o God garante a vantagem numérica aqui Pra equipe da BD E também vantagem muito grande de armamentos Mas olha só O JNT buscou ali a M4 Traz pro 2x2 novamente Pena pra ele que não dá pra pegar o colete ali Do jogador que morreu Porque ele tá com a M4 Mas sem colete Dificulta muito a vida pra ele Vamos lá pelo fundo agora Avançando aqui O JNT e o Rafa Buscando aqui Com calma No Shift Abrir os Pixels E vamos ver como é que vai trabalhar aqui o demo Vai pegar os dois jogadores entrando Vai levar o primeiro Tem a chance ali de soltar o Spray Pra levar o segundo Já parou o Spray Mas na sequência elimina ali o Rafa Com facilidade E 3x1 aí no placar a BD Apesar de perder o primeiro pistol Garante aí 3 rounds em sequência E agora sim A gente vai ver a Pro Gaming Bem armada 5 AKs 47 Vamos ver agora Algumas smokes Rolando aqui Na direção do banheiro Ficou uma fresta ali E vai rolar E vai rolar uma entrada aqui Da Pro Gaming Mais uma vez Em direção ao Bombsite Da A Por enquanto Todos os rounds foram pra cá Vamos ver agora Essa bang Interessante A bang ali Nas costas Dos jogadores TRs Mas pegaria alguém Que tivesse ali no fundo Infelizmente pra eles Não tinha ninguém E agora 5 contra 5 ainda O round ainda Calmo por enquanto Nesse comecinho de quinto round O Gui O jogador que tá fazendo ali As costas Não tantas costas Mas tá ali O último jogador da equipe Da Pro Gaming Buscando essa entrada aqui Pela rua Vai poder Provavelmente ser o primeiro jogador A encontrar um inimigo Que é o Control Que tá aqui Cravado esperto Nessa entrada aqui Pelo lado de fora do banheiro Vai rolando as Smokes O Control tá muito esperto Vem avançando pra cima dele Já soltou o Spee Levou o primeiro Eliminado na sequência Pelo Yuji E agora Olha só o Psy Vai ficar empurralado Mas mesmo assim Consegue mirar Fazer eliminação Passa do JNT Leva também ali O Rafa Cai agora Pro Exit E 3x2 Vantagem pra equipe Da Black Dragon C4 vai sendo plantada Vai garantir o Plante E vai Se eliminado ali o Demo Achei que ele impediu O Plante Mas conseguiu trazer Pro 2x1 Aqui a equipe da Pro Game Que que é isso Agora sim o x1 O Yuri Com muita vantagem Porque o Yuji Tá muito meado Enfia a cara de pra baixo E agora Entregou a posição O Yuri Vai garantir a kill E vai garantir o Defuse Mais um round Pra Black Dragons Que vai levando a melhor Aqui nesse comecinho Do Overpass Então bora aqui Então pra esse sexto round Depois dessa Análise Do Mudinho Sempre precisa Agora sim Parece que vai começar A trabalhar um pouco mais Ali pro Bomb Set da B A equipe da Pro Game Mas só pra fazer um barulho Porque a maioria dos jogadores Ainda estão Aqui próximos Ao Bomb Set da A E vamos ver Como é que vai trabalhar Por enquanto Essa entrada aqui Pro Bomb Set da A Não tá dando muito certo Pra Pro Game não Black Dragons Tá levando a melhor E mais uma vez A Black Dragons Com Alp Ali nas mãos Do Control Enquanto a Pro Game Com 5K47 Tudo lindo Tomando varado Ali no demo Na madeirinha E por enquanto Não vai encontrando ninguém Vamos ver então Agora Como é que vai Trabalhar Aqui já rola Encontro aqui Pelo Sabão O Gui vai ser eliminado Pelo God Vantagem pra Black Dragons Mais uma vez Nesse comecinho de round Vamos ver agora O JNT Entrando aqui Pelo Cimento Buscando abrir Os Pixels Será que encontra Alguém Por enquanto não Puxou ali Smoke Pra fazer o Bomb Mas já repensou O Yuji Lá pelo Bomb Set da A Leva o Psy Ele fica aqui Fazendo as costas Chamando a atenção Mas o seu time Tá entrando Pelo Bomb Set da B O Yuji leva O JNT Olha só A posição de Zit Aqui na Smoke Pra levar o primeiro Quase o Dois Quase quase Garante Uma segunda kill Mas agora É só o Yuji Contra três jogadores Tem dois Que tão muito meados É verdade Mudinho É verdade Bem falado Pelo Mudinho E olha só Mudinho Avisou Demorou demais E o Yuji Acabou perdendo tempo Então Realmente Eu me rendo A você Mudinho E agora A economia Como é que tá A economia Da Pro Game Agora Mudinho Será que eles vão Forçar mesmo Parece que forçaram Algumas pistolas Ainda guardaram Uma graninha Os jogadores Da Pro Game E pra gente Que quando narra Sem comentarista Esse recurso Do Mudinho É show de bola Dá pra dar uma descansada Na voz A gente pega a compreensão Da galera Também Olha só O God Eliminando Ali o Yuji Pra começar Mais esse round Com vantagem Pra equipe Da Backbrions Olha só O Psy Já eliminando Ali o Yuji Próximo Ali ao banheiro Agora vai rolando Uma rotação Aqui do time Da Pro Game Que vai querer Ir em velocidade Pra punir Pra fazer essa troca Olha só Aqui a poção Do JNT Pega dois jogadores Se tivesse de AK-47 Levava os dois Mas de Tech Man Fica complicado O Psy Já levou o Exit E agora 5x2 Complicadíssima A situação Pra Pro Game Nesse round O Psy Ainda tá muito miado E garantei Olha só Achei que ele ia garantir Mas o Psy Girou ali E garantiu essa kill Sensacional Galera Valeu aí Pro Gabriel Matos Que tá me elogiando Meu nome é XRM E tá na descrição Do vídeo Então Sempre aí Nas descrições Do vídeo Tem os nomes Dos narradores E comentaristas Do Champ Que tava fazendo comigo A partida da Team One Tem aí também O Facebook E o Twitter dele Pra vocês darem Aquela moral E também tem O Facebook E o Twitter Do Mudinho Pra vocês É Pra vocês Curtirem ali E acompanharem Eu tenho certeza Que todo mundo Já segue As páginas do Mudinho Não precisa nem Comentar isso Mas Enfim É isso aí Segue o jogo Partida pausada Vou deixar o Mudinho Recitar a poesia dele Que ele tá me enchendo o saco Aqui hoje Que ele criou uma poesia Sobre CS E tá querendo recitar Pra vocês Aproveitar esse pause Mudinho Fala aí Tamo junto aí Gabriel Matos Sena Neto Também valeu Pelo elogio Mudinho Também tá agradecendo Todo mundo aí Que tá elogiando ele E que belo poema aí Que ele recitou pra gente Sensacional Eu não gosto muito de poema Mas esse aí Eu tive que me render Porque foi realmente Estupendo Deixa eu pôr aqui O horário que começou Essa partida Meia noite e trinta Preenchendo aqui Minhas panilhas Né galera Aproveitando aqui Esse tempo Que o Mudinho Tá conversando aí Com vocês E é Bem lembrado Cliozera Corinthians ganhou hoje Então Tamo junto Vai Corinthians Excelente notícia Salve aí pra galera Júnior Marcondes Gabriel Manassis Tamo junto galera Lembrando que Quando a gente faz A piada do Mudinho Mas quando a gente Tá sem comentarista Complicado né Pra ficar desgastando Muita voz Eu também já fiz A primeira semifinal Entre a Trimona e a Ilha Da Macacada Então A gente vai fazendo Uma narração aí De boa Só trocando ideia Só conversando Fazendo piada E acompanhando Essa partidaça aqui Essa segunda semifinal Entre Entre Black Dragons E Pro Game Aí Só não vale Tirar o like Lá na minha página Porque eu sou Corintiano Sem preconceitos É isso aí Valeu galera Valeu É nóis Que isso Tamo junto Valeu pelos elogios Olha só O demo Foi tentar varar Foi varado Foi marotar o maroto JNT tava muito esperto Por ali Garante essa kill E agora sim Vantagem pra Pro Game No comecinho do round E olha só O CTRL já responde Por ali E traz agora Pro 4x4 E vamos ver Caiu não Pessoal tá falando Que caiu O que que é Caiu A stream não caiu não Tamo aqui Deixa eu ver se caiu Pra mim não caiu não Rapaziada Deixa eu ver Não rapaz Não me assustem não Ah tá Estamos usando Por causa do Corinthians Agora eu peguei Olha só o CTRL Levou o varado Depois levou Nasceu com esse Nuge E agora O Rafa Ali pra tentar Fazer esse clutch Contra 4x4 Já levei o primeiro Deixa muito biado Ali também O PSY Vai ser pressionado Agora por 3 jogadores Tá cravado ali Na posição que o Yuri Ali na lixeira Pode aparecer a qualquer momento Mas vai ser pressionado Aqui De lado Pelo God Por enquanto Vai conseguindo sobreviver Ali o Rafa Vai agora Fazendo uma rotação Ali indo pro fundo E por enquanto E por enquanto Vai salvando Essa AWP Que acho que é o que ele mais Quer fazer aqui Nesse round Que começou bem Pra pro game Mas mais uma vez A Black Dragons Vai garantindo aqui De CT Um excelente CT Por enquanto Perderam só o pistol Depois o forçado E o resto Ganharam tudo 7x1 Placar aí Padrão Do cenário O pessoal que falou Que caiu É por causa do Corinthians Os caras tão querendo Me zoar aí Seguição louco Coringão Rapaz Ganhou hoje Segunda vitória No Paulista É nóis Vai mas caiu mesmo Galera Porque eu não tô sentindo Que caiu aqui não Agora eu tô começando A achar que Que é verdade Porque caiu tanto O número de Gente assistindo Tava com 1.200 Agora caiu pra 600 e pouco Enfim Não sei o que Que pode ter acontecido Peço desculpas Partida pausada aí E vamos deixar Valeu aí E Ah tinha caído mesmo né Eu achei que os caras Tavam me zoando Então vamos perguntar Pro Mudinho aqui Mudinho Que time você torna O que você tá achando Aí do futebol Brasileiro também Fala um pouco aí Mudinho sabe de tudo Mudinho comenta futebol Comenta CS Comenta LOL Hearthstone Dota Rapaz O Mudinho Eu não vou Não tenho nem palavras Pra descrever O gabarito A habilidade Como comentarista Desse cara Bora aí Então agora Pra esse nono round Chega de palhaçada Vamos ver o PSY Aqui pela liga Fazer uma molotoga Também Pra impedir O avanço No balão E por enquanto A equipe da Pro Game Não vai encontrando Caminho aqui Pra furar Essa defesa Da Black Dragons Enfim Bora aí Nono round Cinco contra cinco Round aqui Importante A grana da Pro Game Já não tá boa De novo Se perderem esse Rapaz Não Se bem que se perderem esse Eles vão tá com Ó o narrador falando besteira Muitas horas Narrando em sequência Já tão com Loss Bônus Interessante Até que daria Pra fazer um forçado Aí No próximo round Vamos ver então Essa entrada Que parece que Dessa vez Vai ser com tudo Pro Bombsite Da B O Gui Vai ser eliminado Ali pelo Yuri Mas a resposta Do Exit Pra cima dele Agora o God Vai ser eliminado Também E o Exit Leva dois jogadores E vai abrindo Esse Bombsite Pra equipe da Pro Game Agora o Demo Ficou aqui Pela rampa Da água Viu Ali a movimentação Viu a C4 Sendo plantada Da Pro Game Mas 4 contra 3 C4 plantada É vantagem Pros terroristas O Exit Já leva mais um Que round Vai fazendo aqui O jogador da Pro Game E agora Vai ser pressionado Mas o Yuji Tá por ali Pra cobrir A sua retaguarda E só O Psy Contra 4 jogadores Vai levar o Exit Mas vai cair Na sequência Pro Yuji E agora sim A Pro Game Garante aí Mais um pontinho 7x2 no placar Aí galera Lembrar mais uma vez Eu sei que eu já falei Isso muito Mas pô O pessoal Tá me elogiando Aí Pô Agradeço E Pô Mas não esqueçam De dar aquele Curtir ali Na página do Facebook Seguir ali No Twitter Que ajuda demais Pra gente Que tá começando Como narrador Pô Ajuda demais Ter um número Ali expressivo Quer dizer Pra ter um número Expressivo Eu tô longe ainda Mas cada vez A gente vai andando Devagarzinho A gente veio aqui Nem os likes Aí Há um tempo atrás E a gente vai Conseguindo cada vez Subir um pouquinho mais Mas pra depois Buscar eventos presenciais Buscar campeonatos É muito importante O número de likes Que a gente tem na página Isso influencia muito E é isso aí Bora então Pra esse décimo round Olha só A bala do Contro Pra eliminar Ali o Rafa E começar mais um round A favor Da equipe Da Black Dragons Eu vou Eu vou sugerir aí Pra galera Fazer o Twitter Do mundinho É que Não sei se ele vai Postar muita coisa Mas tem que sugerir Vamos ver Vamos ver agora Como é que vai Trabalhar A Pro Game Com um a menos Aqui nesse round Vantagem boa Pra BD Smoke ali Pro janelão Olha só Caiu Caiu certinho Achei que ia cair Errado Mas Funcionou Agora parece que Foi só um fake Pra B Porque a entrada Tá rolando aqui Pro bomb set da Como o mundinho Já mencionou Rotação Aqui da equipe Da Pro Game Várias Smokes Paredão de Smoke Pra fazer esse plant E agora Uma boa tática Da equipe da Pro Game Mas olha só o Psy Encontrou uma brecha Na Smoke Eliminado Mesmo assim Mas o God Responde pra cima Do guia Agora 4 contra 3 Vantagem numérica Pra equipe da Black Dragons Que tem que trabalhar Esse retake Na vantagem Vai ser eliminado Já o Exit Cai também O Yuxi Pro control E agora Só o JNT Contra 3 Contra 4 Agora sem contra 3 Porque ele já levou o primeiro Mas eliminado Na sequência Deixou os jogadores Bem meados Mas mais um round Pra Black Dragons Que não vai dando chances Nenhuma Pra equipe da Pro Game É isso aí É isso aí É isso aí A Lefkina Dando uma moral Pro cenário BR Não tem nem por que Deixar de assistir lá também Deixa as duas janelas abertas Vai acompanhando os dois jogos Semifinal de Liga Pro E também jogo lá da Immortals Que também é muito bacana Que o Bida Tá trazendo aí pra gente O Bida Monstro Inigualável O Bida Sou fãzaço Desse cara Me ajudou muito também E é isso aí Vamos ver agora Esse avanço aqui Pra cima do Psy No Spray Já levou dois jogadores E vai rolando aqui Esse avanço Pra cima do banheiro Pra cima aqui Do bombsite da Ad E o Yuxi já leva ali Na Attack 9 O control Pega essa WP Pra tentar fazer Alguma coisa nesse round O Psy Que já levou dois Fica marotando por aqui E olha só A entrada ali Pra cima Do God e do Demo Que se viram muito bem Agora vai sobrar Apenas o Yuxi Com aquela WP Que ele Conquistou ali No banheiro Errou o primeiro disparo Olha só A Attack 9 Pulando no ar Garante ali O HS pra cima do Yuxi Mandou até um LOL Ali o control Que realmente foi Foi incrível Olha só Agora sim Mostrou que Que manja Dos Paranaui aí De AWP É o Yuxi E agora é um X2 Tem a C4 Nas suas costas 50 de vida Colete 1 Eu já vi Rounds mais complicados Darem certo Então Não tem por que não acreditar Pulando no ar foi boa Redondância básica Pra narração Do dia a dia A gente segue o jogo Vamos ver agora O Yuxi Avançando aqui Com o scope aberto Aqui No bomb 7 da B O Demo Tá na água Que o Yuxi Não tá ainda Muito preocupado Com essa posição Agora sim Ele vai buscar A Attack 9 Vai fazer O plant da C4 Direto Se fizer direto Vai morrer E é isso que acontece O Demo Tava muito esperto Garante a kill Ali E mais um round Pra Black Dragons 9x2 Que tá muito bem Aí na partida E aí mudinho O que a Pro Game Precisa fazer de diferente Aqui hein O que que tá acontecendo O que que eles precisam Mudar aqui no jogo Pra começar a vencer Aqui desse lado TR É verdade É verdade Como que eles não pensaram Nisso aí mudinho Mudinho pra coach Da Pro Game Olha só o varado Aqui do JNT Colado aqui na madeira Garante Ali A kill pra cima Do Demo E traz a vantagem Agora nesse começo De 12º round Pra equipe TR Aqui da Pro Game O Yuri Vai avançando aqui Pelo sapão E vamos ver O que que ele busca Olha só Essa flecha Agora pra cima Do Yuri Muito boa A flecha Pra tirar O Yuri Da jogada E agora O God Vai pra cima Da Molotov Rapaz As vezes As vezes Sobe aqui A informação Da vida Dos jogadores Agora já voltou E vai Dominando ali Liquidando Os jogadores Da Black Dragons Ali no Bombo Sérgio da B Vai sobrar Apenas o Contro Que vai tentar salvar Essa WP Já que O dinheiro da Black Dragons Não tá lá Essas coisas Então Perdendo esse round Pode ser um forçado No próximo E olha só Já avistou O jogador no banheiro Mas o Yuji Também avistou E tá indo pro fundo Ele achou Que o Contro Não tinha visto ele Mas o Contro Agora vai ficar Em maus lençóis Vai ter jogador De tudo quanto é lado Indo pra cima dele Já tomou Hit Ali Tá com 89 de vida E agora de lado É pego pelo JNT Acaba sucumbindo E agora sim A Pro Gaming Garante esse round Que começou ali Com aquele varado Do JNT na B Depois uma flash excelente Pra pegar o jogador Ali desprevenido Do sapão E vai jogar Black Dragons Ali como o Mudinho Já havia ressaltado Num round forçado Aí nesse décimo terceiro round Vamos ver agora Essa entrada aqui Em direção A mão pra sete da B Olha o avanço aqui No cimento Dos jogadores CTs Mas ficaram cegos Agora o Exit Tá bem posicionado Pra punir Esse avanço A Band pra cima dele Mas ele virou na hora certa Vai errar o Spring Fica muito miado Mas o JNT responde ali Chega pra consertar As coisas Pra sua equipe E agora 4 contra 3 Tem que aproveitar A Pro Gaming Esse round Esse round É o round Que a Pro Gaming Tem que vencer Se quiser Se quiser continuar 2x1 Décimo ponto num round, que não era pra ter acontecido isso. Se o Guizão estivesse comentando aqui, ele já estaria falando Assim não, Pro Gaming, assim não. Porque realmente um round desse não dá pra entregar. E ainda mais, tomando de 9 a 3, agora 10 a 3, a Pro Gaming vai ficando em maus lençóis aqui na partida. Mas lembrando que esse mapa aqui da Overpass tem uma certa vantagem pro lado CT, como o Mudinho acabou de mencionar, né Mudinho? É verdade, é verdade. Muito bem falado. Vamos agora seguir aqui com esse décimo quarto round. Olha só o control, avançou ali pelo banheiro, pegou já o Yuji. Vai começando mais uma vez complicado o round pra equipe TR da Pro Gaming. E vamos ver como é que trabalha. Agora parece que vai rolar um setup aqui em direção ao Bombsite da Bel. Um setupzinho de smoke da Pro Gaming, será? Rola ali. Ah não, é uma bangzinha, na verdade. Agora sim, ele gastou um smoke ali na Molotov. O JNT leva o primeiro eliminado pelo Yuji na sequência. E vai caindo a casa da Pro Gaming, hein? 3x2. Olha só o Exit traz aqui pra ficar um pouquinho mais plausível. Mas o Rafa vai ser eliminado na sequência e agora o Exit vai ter que jogar demais. Já sabe da sua posição, acaba errando. Essa smoke, olha só que spray. Ele sentou o dedo, encaixou o HS pra cima do Psy. E agora é um x2, mas ele tá com 22 de vida. É complicada a situação aqui pra ele. Vamos ver agora ele buscando aqui os dois jogadores andando juntos aqui da equipe da Black Dragons. Ele já levou o primeiro no spray. Vai ser aqui levar o segundo, mas o control de CZ garante ali o HS pra cima dele. 11x3 no placar. E agora o último round do primeiro half a Black Dragons com uma vantagem muito grande pra tentar se classificar aí pra essa final da Liga Pro de janeiro contra quem sabe... Contra quem sabe não, contra a Team One que já venceu a Ilha da Macacada hoje mais cedo. Galera, pra quem tá querendo saber da partida da Immortals vai ser no Facebook, se eu não me engano, da ESL Brasil. Acho que começa a 1h20 da manhã. Vamos ver agora como é que vai trabalhar a equipe da Pro Game. O Psy já buscando o avanço aqui na Liga. Abre e fecha a porta, vai fazendo barulho. Já tem jogador dominando aqui essa região do banheiro. Já foi avistado ali o Rafa. Vai ser eliminado não! De Tech N9 garante aqui. O Gui também já levou mais um. Um round forçado aí da Pro Game que começa bom. Último round desse primeiro half. E vamos ver se eles garantem esse quarto ponto, que pode ser cada ponto aqui agora pra eles. É muito importante, né? Jogando de TR pra tentar depois se segurar do CT. O Demo avançando agora pelo banheiro. A equipe da Pro Game parece que tá rodando pro bobset da B. Onde tá o Yuri? Sozinho por enquanto. Olha só agora o Yuri levando. O Gui leva também o Rafa. Será que leva mais um? Ainda não. Mas agora fica muito melhor a situação pra Black Dragons. Mas já cai o Demo e fica tranquilo a situação aqui pra Pro Gaming garantir esse quarto round. 11x4, fim do primeiro half. E vamos agora pro half decisivo dessa semifinal entre Black Dragons e Pro Gaming. Eu sou o XRM, quem quiser dar aquela força, curte aí minhas páginas aí na descrição do vídeo. E pra essa partida eu tô sem comentarista, tô com a presença ilustre aí do Mudinho, que vai fazer uma análise aí de como foi esse primeiro half pra vocês. Olha só agora esse pistol. O Gui já leva o PSY. O Mudinho se exagerou um pouco aí nos comentários. Acabei perdendo essa primeira kill, Mudinho. Você tem que ficar quieto, cara. Tem que deixar o narrador fazer o trabalho dele. Já falei isso pra ele. Vamos ver agora como é que vai trabalhar agora na desvantagem. O Rafa ficou muito miado, né? Mas a vantagem é pra equipe da Pro Gaming. Olha só agora a entrada pela rua, né? Por fora do banheiro. Pra cima aqui do Yuji, que já ganhou muita informação. Será que ele leva um jogador? É muito importante. Olha, o que que é isso? O controle levou seu companheiro pra deixar mais fácil ainda a situação aqui pra equipe da Pro Gaming. Mas a C4 foi plantada, o que é importante também pros terroristas. Vamos ver agora esse avanço. O round tá bom pra Pro Gaming. O Yuji já leva mais um. Leva também o control. E vai garantir o defuse aí. Um bom round do Yuji. Que vai garantir o quinto ponto da equipe da Pro Gaming. Mas o plant da C4 é importante pra equipe TR. O Jayson, quem tá comentando é o... É o mudinho, pô. O Jayson aí, pra quem não conhece, o cara é muito bom, hein? O cara... Muitas ideias aí. As melhores ideias de sites aí de CSGO vem da cabeça do Jayson. Ele que tá sempre inovando aí com o Draft 5, com quando a SK joga, quando a Immortals joga. Sempre pra ajudar aí a galera a se organizar. Um grande abraço aí pro Jayson que tá no chat. Vamos acompanhar então agora esse décimo sétimo round aqui da partida. Rolando aqui uma entrada pelo fundo da equipe da Black Dragons. O Yuji eliminado. Ele soltou o spray muito errado e acabou sendo eliminado. Vamos ver agora o Yuji. Cai aqui na mira do Rafa. 4x4. A vantagem no armamento é da equipe da Pro Gaming. E o JNT toma já um HS. Ele fica com 27 de vida. Também tá rolando a entrada aqui do Demo na B que leva o Yuji um belo HS pra cima dele. Pra causar agora uma confusão na equipe da Pro Gaming. Já vai rolando essa rotação em direção ao Bombset da B. O Exit já tá por aqui com a sua UMP pra tentar atrapalhar essa rotação. Mas não tá olhando. Agora sim. Olhou e belo HS dele de UMP pra cima do Psy. Vai cair também um ponto na mira do JNT. E o Exit finaliza ali esse round pra cima do Demo. Começou dando trabalho ali a equipe da Black Dragons. Mas agora graças àquele plant no primeiro round. Vão tá todo mundo de AK-47, corrente 2. 11x6 no placar. E esse round pode ser decisivo. Já que a Pro Gaming não tá com aquele armamento 100%. É galera, o som às vezes ele dá uma bugadinha de leve. Mas já voltou. Partida pausada aí e aproveitar pra ouvir aquela análise sempre precisa aí do Mudinho. Bom, o pessoal tá me chamando de David Brasil. Será que é pela opção sexual? Ou por que que será? Não entendi galera. Eu dei uma gaguejada? Foi isso? Peço perdão aí. Enfim. Tamo junto. Críticas são sempre bem-vindas. Mas se for com humor, então a gente dá risada junto, não é? Partida pausada aí. O Mudinho já deu essa explanação muito boa aí sobre como que tá o jogo. Eu assino embaixo. Concordo muito. O jogo da IDM já foi, hein, Auguste? Foi antes desse jogo. A Team One ganhou aí de 2x0. Um salve pra São Benedito no Ceará. E é isso. Pra quem não conhece aí, a galera tá falando draft5.com.br. Entre aí que é um site sensacional aí com os calendários aí. Com todas as informações dos jogos das principais equipes brasileiras. Valeu aí pra quem tá aí Ricardo André. Outro aí que também me elogiou que eu não consegui pegar o nome. Que passou rápido aqui os comentários. Salve pra Belo Horizonte aí. Salve pro Hitmark. Pro Gabriel Silva. Mando salve pro meu amigo. Ih, rapaz. Esse aí eu não conheço. Esse aí, amigo do Juliano, eu não conheço não. Salve pro Jason. Salve pro Gato Illuminati. Salve pro RF dos Games. Nicolas de Pizol Gosma. É nóis. Gabriel Silva. Jennifer Lima. Knau Akauts. Gabriel Souza. Salve pra Bahia. Do Elison Menezes. Tio Branco. Do Sérgio Bezerra. Enfim. É isso. É isso, isso, isso. E mais isso. E segundo mudinho também tem um pouco disso aí. Bora então seguir pra esse 18º round. Salve aí pra todo mundo, galera. Não dá mais pra ficar lendo o que eu tenho agora aqui e narrar. Tem que fazer o que eu vim aqui pra fazer. É uma narração de leve, mas tem que prestar atenção no jogo, né? Vamos ver agora o Rafa fazendo esse smoke aqui pela liga. Os jogadores da Black Dragon estão caminhando aqui. Parece que em direção ao bomb set da B. Por enquanto, bastante cautelosos, espalhados aí. Tem jogador aqui o Demo e o Control pela liga. O Demo aqui pelo parquinho, marcando aqui a região da caverna. C4 ainda caída ali no meio. E olha só o pezinho que vai rolar aqui do Rafa. Esse pezinho aqui é sempre muito interessante. Valeu, galera. Valeu aí pra todo mundo que tá me elogiando. Não se esqueçam de curtir minha página lá que ajuda muito, hein? Ajuda demais curtir a página no Facebook. Tá na descrição do vídeo. A minha página e também do champ que tava comentando a última partida comigo. E olha só essa flecha. Sensacional o teamplay. O JNT consegue levar dois jogadores. A flecha ali do Exit que garantiu aí duas kills pro seu companheiro. E traz a vantagem pra equipe da Pro Gaming aqui nesse 18º round. Vamos ver agora. A Black Dragons parece que rotacionando. Buscando entrar aqui nesse bomb site da A. Onde tem aqui esperto o Rafa e também o Yuji. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro a encontrar o inimigo por aqui. O Rafa marotando atrás do caminhão. Vai sair e vai encontrar ali o control. Eliminado por ele. E agora situação complicada pra equipe da Black Dragons. 4x2. O Yuji muito guiado. O Demo garante aqui o pra cima do Rafa. E tem uma smoke ali pra ele fazer esse plant da C4. Pra pelo menos garantir uma graninha. Faltando 8 segundos. Ele faz o plant. E agora é 3x2 trabalhar esse aficionante. O Yuji eliminou o Yuri. E agora é o Demo contra 2. E é eliminado pela Exit. 11 a 7. Então pra equipe da Pro Gaming que vai voltando aqui na partida. A gente lembra que realmente esse mapa aqui é um pouquinho favorável pros CTs. Esse mapa é um pouco CT aí pro Runes que tá perguntando. É um pouco CT sim. Valeu Ghost. Tamo junto. E o jogo da SK. Hoje acho que não tem jogo da SK não hein. Entre lá em draft5.com.br e vocês ficam sabendo de todos os principais jogos aí dos times brasileiros que jogam lá fora. Não tem erro. Draft5.com.br ou quando a SK joga, quando a Immortals joga. E agradeçam depois o Jason aí que tá aí no chat. Tô narrando sozinho porque o comentarista teve um compromisso aí. Mas não tô sozinho né. Tô com vocês e tô com o Mudinho. Então tô bem acompanhado. Olha só o Rafa já garantindo a primeira kill aqui pra cima do God. E parece que nesse forçado a Black Dragons vai querer avançar aqui em direção ao fundo. E o Yuri já garantiu uma kill ali pra cima do Rafa. Acabei perdendo essa kill, mas o Yuri não perdeu. Garante aí o 4x4. Igualdade numérica no placar. O Gui vem buscar essa WP. O Yuji já leva o control pra trazer a vantagem novamente pra equipe da Pro Gaming. Leva mais um ali. Era o Demo. E rapaz, nesse round eu tô perdendo todas as kills. Peço perdão. E... Aí sim rapaz. Se quiser me dar uma arma aí pra não sortear, eu sorteio. Olha só. Agora o Exit levando o Psy. E vai deixar o Yuri sozinho aqui no round. Vai cair pro JNT. E mais um round aí tranquilo pra equipe da Pro Gaming. 11x8 no placar. Se quiser me dar uma arma pra sortear, eu sorteio. Mas se quiser me dar uma também pra mim, eu também não recuso não. Uma faquinha aí que eu não tenho. Quem sabe? Tô brincando, tô brincando. Mas não, acho que o legal do sorteio é bacana. Depois me adiciona lá na Steam, XRM. E a gente conversa. Cara, o Mudinho é Double Global, né? E é level 25 na GC. Então se ele joga muito, eu acho que já tá respondido. Salve aí pro Gabriel Gomes. Bora então pra esse vigésimo round. Parece que dessa vez vai buscar entrar aqui no book fight da B. A Black Dragons, hein? Acaba caindo ali o Godin na mira do Gui. Entrou ali seco. Ali o jogador no sapão. E o JNT tá esperto aqui com essa entrada do cimento. Agora sim ele vai girar aqui no rebondo. Vai fazer eliminação pra cima do Psy. Vai soltar o escape pra deixar muito miado ali. Também o Demo. E o round começa bom aqui pra equipe da Pro Game. E vamos ver como é que vai. Olha só o Demo agora com 2 de vida. Complicadíssima a situação pra ele. Já não sabe mais pra onde ir. A equipe da Black Dragons completamente encurralada. E o Gui aqui pelo Tóxico. Já tem informação de onde tá a C4 que caiu ali no sapão. Vamos ver agora o que vai resolver fazer a equipe da Black Dragons. Que tá complicado aqui pra eles. Vai rolar essa entrada ali pelo sapão. Cai ali o Coldro. Cai também. Aqui o Yuri. E o Demo com 2 de vida. Foi tentar dar a volta. Mas não tá fácil pra ele. Contra 5 com 2 de vida. Já cai ali pro Rafa. E a equipe da Pro Gaming vai chegar aí a esse nono ponto. 11x9 no placar. Salve aí. Pô, Gabriel Gomes já te mandei salve, rapaz. Vou mandar outro então. Salve aí pro Gabriel Gomes. Como que o salve foi errado, rapaz? Tô mandando salve e o cara ainda tá reclamando do meu salve? Que história é essa? Não, brincadeira. Tamo junto aí, Gabriel Gomes. É nóis. Salve aí pro Kaique. Salve pro Neto. Aí, Mudinho. Vou mandar agora isso aí. Boa aí o Hitmark Gaming. O Mudinho vai mandar salve pra todo mundo aí. Fica só esperto. Pode pedir salve aí que o Mudinho vai mandar. Aê, boa, Mudinho. Que isso? Que isso, hein, Mudinho? Quanto salve, rapaz. Mandou até pra quem não pediu. É isso aí, galera. Todo mundo aí homenageado pelo Mudinho. Sensacional. Esse Mudinho é... Show de bola. Salve aí pra Chapecó. Salve aí pra todo mundo. Então, salve aí pro André Saraiva. Que tá chorando aí no chat, rapaz. Não chora não. Eu mando um salve pra você. Fica tranquilo. Vamos ver aqui. Agora, esse vigésimo primeiro round. A equipe da Black Dragon score. Momento aí complicado. E vai, agora parece que tem um avanço aqui em velocidade aqui nesse forçado aqui da Black Dragon. Forçado não, né? Porque eles guardaram uma graninha aí pro próximo round. Vem com tudo aqui pra cima do Bombo Set da A. O Rafa aqui de AWP. Tem uma boa posição aqui pra impedir essa entrada. Molotovs também que vão ajudando. Ele vai ser eliminado pelo Psyche. Buscou ali a cabeça dele com uma Tech Nine. Quatro contra quatro. O JNT já vem chegando aqui pelo banco pra tentar pegar o control que tá ali pelo fundo. Pegou a AWP do Rafa. E pode fazer, dar trabalho aqui com essa arma. Exit já leva o Yuri na sequência. E a C4, olha só onde tá a C4, hein? Vai garantir o plant aqui a Black Dragons. E ludibriou completamente a equipe da Pro Game. Olha só agora trabalhando aqui o demo pra pegar de costas o Exit. E vai fazendo um bom round aqui a equipe da Black Dragons. Num round só de pistolas. Olha só o Psyche vai levar os dois jogadores. Que que é isso, Black Dragons? Mas agora sim o Yuji responde pra cima ali do demo. E agora é um x1. É ele contra o Psyche. O Psyche com apenas cinco de vida. O Yuji tem esse defuse kit. Vai dar o clique na C4. Será que o Psyche vai chegar a tempo? Vai pegar ele ali. Errou os disparos. E não conseguiu matar ele antes. Foi ponto da equipe da Pro Game. Que que é isso, Psyche? Que que é isso? Acabou pinando ali. E garante o defuse ali no último milésimo. O Yuji. Que que é isso? Que clutch. Ali do Yuji. Sensacional. É, mudinho. Realmente. Que que é isso? Que que aconteceu aí? Primeiro a Black Dragons ludibriou. Depois a Pro Game virou ali. Realmente, mudinho. Só você pra conseguir analisar um round complexo como esse. Olha só o Rafa trazendo aqui a primeira kill a favor da sua equipe nesse vigésimo segundo round. Pra Pro Game tentar, quem sabe, empatar a partida. O Psyche já traz de volta lá pelo fundo o Yuji. O Yuji vai ser encontrado pelo Yuji. É fácil de confundir esses dois nomes. E agora, 3x3, jogadores da Black Dragons um pouco miados. O Rafa já garante a kill pra cima do Yuji. E agora 3x2. Vantagem boa aqui pra eles. O Demo entrando aqui pelo Cimento já foi avistado pelo Exit. Que vai jogar só strafando ali. Só buscando informação. A C4 tá lá do outro lado. É, rapaz. Lembrou o defuse do Olaf, só que sem molotov, né? Olha só agora a equipe da Black Dragons sucumbindo aqui. E a Pro Game empatando a partida. O Jason falou que o Mickey do Mudinho tá mutado. Mas eu tô ouvindo ele muito bem, galera. Vocês tão ouvindo o Mudinho aí? Porque eu tô ouvindo tudo. E não só ouvindo, como concordando com tudo que ele fala. É, galera. Pro Gaming tá começando a embalar mesmo. Pode ser, tá com o cara realmente de uma virada aqui deles. Nessa overpass. Já ganharam quantos aqui? Vamos fazer a conta aqui. 3, 6, 7. Fazer a conta não, né? Contar mesmo. 7 rounds em sequência aqui jogando de CT. E agora... Vai ficando... Num round. Parelho por enquanto. O JNT ali... Um pouco meado pra equipe da Pro Gaming. O Demo vai soltando spray aqui na madeira do Bombsite da B. E vamos ver como é que vai trabalhar. Então, a equipe da Black Dragons pra buscar esse primeiro round deles jogando de TR. Por enquanto, não conseguiram nenhum. O Gui já traz a vantagem pra equipe da Pro Gaming. Vai rolar essa entrada pro Bombsite da B, parece. O JNT tá numa boa posição aqui pra pegar essa entrada do sapão, hein? Vai ser eliminado mesmo assim pelo Psy. E agora vai rolando essa entrada aqui com tudo. Vamos ver se o Psy vai garantir mais uma kill aqui pra liberar esse Bombsite. O Yuji já vai miando bastante. Ali o Yuri. E vantagem numérica pra equipe TR da Black Dragons. Quem sabe conquistar aí o seu primeiro round jogando de TR. O Rafa já chega por ali com a sua alpe pra deixar tudo igual. A C4 não foi plantada, o que complica a vida aqui da Black Dragons. Olha só a posição do Yuji aqui pegando só a perninha na fresta da Smoke, mas não garante eliminação. Vai pegar de lado aqui os dois jogadores. Mas na verdade, o Yuji é quem leva o Yuri. E o Exit leva ali o Demo 12x11 pra Pro Gaming. Que tá com cara de virada sensacional aqui por parte da equipe CT. Aí galera, pra quem não entendeu, o Mudinho é uma brincadeira. Eu tô sem comentarista. O Champ que comentou a primeira partida teve que sair. Não pôde continuar com a gente. E o Mudinho é o Mudinho. Já como já diz o nome, é uma brincadeira. Quando a gente não tem comentarista e precisa dar aquela descansada na voz. A gente chama o Mudinho e ele faz as análises precisas dele. Só que ele não existe. Essa é a verdade. Ele é tipo o Luginho. Ele tá sempre aí, mas também nunca tá. Olha só. Achei que o Rafa ia encaixar esse tiro ali no fundo pra cima do Demo. Acabou errando. Olha só agora o God vindo aqui no banheiro. O Yuji tá muito bem posicionado aqui pra punir esse avanço do God. E vamos ver quem é que vai começar levando a melhor aqui nesse vigésimo quarto round. A Pro Game que passou à frente do placar. Olha só que bala do Yuji. Pega ali. O JNT leva também. Vai caindo a casa pra equipe da Black Dragons. O Demo, último jogador vivo, consegue a eliminação pra cima do Yuji. Mas agora é ele contra quatro. Com um de vida. E mesmo cego, o Yuji solta o spray por ali. Garante o décimo terceiro round da Pro Gaming. Que não perdeu um sequer jogando de CT. E vai encaixando aqui. Quantos rounds em sequência? Três, seis, nove rounds em sequência, galera. É, o nome da live tá errado porque a gente não ia fazer essa partida. A gente veio só pra fazer a partida da Timon contra a Ilha da Macacada. Mas acabou que a partida lá acabou cedo, né? Foi 2x0 pra Timon. E aí a gente veio transmitir essa partida na sequência que é a outra semifinal. Então quem vencer aqui pega a Timon na grande final da Liga Pro de janeiro. E pode ser. Timon vs Pro Gaming. Pode ser, mas pode ser também. Timon vs Black Dragons. Nada, como diria o Mudinho, nada está acabado até que acabe. É, vamos ver então agora esse vigésimo quinto round. Pra mim vai ganhar quem vencer. Com certeza. Não há nem dúvida pra mim. Ganha quem vence nesse jogo. Vamos ver agora como é que trabalha então a Pro Gaming que já está com o Gui bastante meado. Não, quem vai lá narrar o da Immortals e Luminosity é o Bida lá no canal da ESL Brasil. No Facebook. Olha só a smoke aqui do God. Pro janelão. Pra rolar essa entrada aqui no bomb 7 da B. A gente vai acompanhando aqui o trajeto da smoke. Vai rolando essa entrada. O JNT já elimina 1. Cai na sequência. E agora 4 contra 4. Situação equilibrada aqui no placar. C4 nas costas ali do Yuri. O Exit já leva mais 1. O Gui também leva mais 1. E olha só. Vai ficando na vantagem a equipe da Pro Gaming mais uma vez. Dois jogadores vivos apenas pra equipe da Black Dragons. 9 segundos faltando. Agora é 1x1. É o Rafa contra o God. A C4 já vai sendo plantada. O Rafa puxa a pelo 250 aqui. Vai tentar barotar. Vai tentar chegar de lado aqui pra cima do God. Miou bastante. Tá com 9 de vida. E vai garantir aqui o clutch. E o defuse da C4. O Rafa. 14x11 então. Pra equipe da Pro Gaming. Que vai se encaminhando aí pro match point dessa partida. E a grana da Black Dragons agora já tá tranquila né. Com loss bônus no máximo. Eles vão ter dinheiro suficiente pra vir bem armados. Bora galera. Salve pra Osasco aí. E já começou lá o jogo da Immortals eu acho mesmo. Era 1x20 que tava marcado. Mas não tem porque vocês fecharem a janela aqui. Dá pra acompanhar os dois jogos numa boa. Vamos acompanhar então esse 26º round da partida. A Black Dragons agora avançando com o God em velocidade aqui. Olha só o Yuji tá bem esperto nesse avanço dele. Mas não garantiu a kill. Vamos ver agora. Como que trabalha então a equipe da Black Dragons. Que precisa ganhar um round aí. Pra melhorar a sua moral né. Perdeu 10 rounds em sequência aqui do lado TR. E precisa realmente ganhar um ali. Pra dar aquele ânimo. Pra tentar buscar aí. Essa vitória. A equipe TR aqui da Black Dragons. Olha só o pezinho aqui que o Yuji tá pegando. Vai rolar essa entrada pro bombsite da A. E o Yuji tá numa boa posição pra levar pelo menos um jogador. Se bem que acho que essa entrada pra A é só um fake. A C4 já tá rotacionando lá pra B. Mas vamos ficar aqui esperto na posição do Yuji. Ele já encaixa aquilo ali pra cima do primeiro. E a entrada tá realmente rolando lá pro bombsite da B. Smoke aqui pra tampar a passagem da ponte. Lá pelo janelão o Yuji vai tomando tiro. Fica com 38 de vida. A C4 já vai sendo plantada. A Molotov caiu no lugar errado. Pra impedir o plant. E o round vai ficando bom dessa vez pra Black Dragons. Finalmente a Black Dragons tá com o cara que vai vencer o round. O Yuji já leva dois jogadores. Um na Molotov e um na K47. E agora sim tá complicado pra pro game. Vamos ver o Rafa aqui com a sua WP. Buscando aqui. O God já levou mais um. Agora é só ele. Contra quatro. Já levou primeiro. Será que leva mais um? Cai agora pro Yuri. E 14 a 12 a Black Dragons volta a vencer. É isso aí galera. Vamos acompanhar o cenário nacional. Depois acabando aqui. Eu também vou lá assistir o jogo da Immortals. Com certeza. Mas é legal a gente prestigiar. Aqui ó. Esse jogo. Querem que eu deixe o Mudinho comentar? Então eu vou deixar. Fala aí. Pera aí. Vamos ver só esse encontro aqui. Olha só o Rafa. Já começando bem aqui pra equipe da Pro Game. Fala aí Mudinho. O que você achou dessa kill? Concordo. Concordo Mudinho. Vamos ver agora. Olha só o Rafa. Trazendo mais uma kill. E trazendo uma vantagem boa aqui pra sua equipe. Nesse round que pode ser. Pode significar o match point da equipe da Pro Game. Vamos ver aqui agora o CTRL. Abrindo os pixels aqui do Bombsite da A. Por enquanto não encontra ninguém. 5 contra 3. Vantagem boa pra equipe da Pro Game. Vai rolando agora a chuva de Smokes e Molotov aqui pro Bombsite da A. Pra tentar fazer esse plant e a equipe da Black Dragons. O Rafa vai ser eliminado ali pela Smoke. Ali na lixeira. O JNT tomou. O Gui na verdade tomou um pouco de dano. E o Yuji eliminado ali no banco. Agora 3x3, C4 plantada. Cai também o Gui. Que que é isso? A Black Dragons vem voltando no round. Tá voltando aqui. 3x2, C4 plantada. Vantagem pra ele. Então o round que começou bom pra Pro Game. Agora é 2x2 novamente. Vai ter que trabalhar com calma esse after plant. Gente pra não vacilar aqui a Black Dragons. C4 plantada pro banheiro. O Exit já caiu. E agora vai cair também o JNT. Não. Ele leva o Yuji. E agora é 1x1. Levou o Yuji na verdade. Ele é 1x1. E o PSY leva melhor. Impede o match point da Pro Gaming. E vence aí o segundo round em sequência. E deixa a economia da Pro Gaming complicada. Partida pausada mais uma vez. O que significa que o Mudinho vai recitar aí a sua poesia. Serginho Fernandes. Desculpa, XRM. Que isso, cara. Pode me xingar à vontade. Dando like na minha página e acompanhando a partida. Xinga aí que... Que nós aguenta. Valeu aí, Illuminati. É, Mudinho. Realmente concordo com tudo que você falou. Salve aí pro Luiz Otávio Teixeira. Desculpa aí, Mudinho. Puta, interrompi o Mudinho aí no meio da poesia dele. Desculpa aí. Salve, Rino Xtreme. Salve, IGZ Clã. Salve, Blox 1. Gabriel Gomes. Z Silva. Hamster. Matheus Soares. Tininho. Sérgio Fernandes. Luiz Macan. É nóis. Salve pro Renanzeira. É, realmente pra... Ó, Sherry Guns tá aí na partida. Que honra. Show de bola. Sherry Guns aí da Black Dragons. Mudinho é só uma ilusão, né? Como a gente tá sem comentarista pra essa partida, a gente dá uma descansada na voz aí. Chama o Mudinho pra recitar suas poesias. Pra analisar aí a partida. E, enfim. Salve aí pro Luiz Macan. Salve aí pra todo mundo. E... E nunca duvidando das palavras do Mudinho. Que sempre acerta. E é nóis. Mudinho é rei. Fight like a girl. É nóis. Salve pro Greg Gamer. Salve pro I Wars Hero. Salve pro Carlos Gabriel. Hugo Rafael. E é isso aí. O resto, o Mudinho vai mandando salve aí pra vocês. 14x13 e a Black Dragons vai... Será que é o comeback do comeback? A Pro Gaming começou atrás, virou o jogo e agora a Black Dragons vem também. Aí nesse comeback aí. Partida muito disputada. Esse mapa decisivo aqui da semifinal. Quem vencer pega a Team One na grande final, hein, galera? Vamos ver agora o avanço da Black Dragons aqui pelo fundo. Todo mundo, hein. Tá todo mundo na carreta da Black Dragons. Indo em direção ao fundo. O JNT na faca. Consegue ainda sobreviver. Mas a Molotov ir pra cima dele. Um round complicado economicamente aqui pra equipe da Pro Gaming. Que vai ficando muito complicado. Porque a Black Dragons já leva dois jogos. Mas que bala agora do JNT, hein. Quer outra? Vamos ver se ele dá outra. Vai pra cima ali, mas acaba tomando uma na cabeça na sequência. E vai caindo a casa pra equipe da Pro Gaming. 14x14. Tudo igual. Não podia ser melhor aqui pra esse round decisivo aqui da partida. Rapaz, pera aí que deu um pauzinho aqui no meu jogo. Aí, voltou. Pera aí. Vamos acertar a câmera. Agora sim. Bora então pra esse 29º round. Round muito decisivo, hein. Já tá rolando um avanço aqui da Black Dragons em direção ao Cimento. Mas por enquanto ninguém encontra ninguém. Fica muito miado ali o Yuri. Que já vai buscando a C4 e fazendo essa rotação pro Bombsite da A. Fica só o Demo ali próximo ao Cimento. Mas parece que o time da Black Dragons vai rotacionar em direção ao Bombsite da A. Onde tá o Yuji avançado lá no fundo. O resto dos jogadores da Pro Gaming todos aqui próximos ao Bombsite da B. Só o Rafa agora que vem rotacionando novamente. Por que eu sou prata? Não sou prata não. Eu sou supremo, rapaz. Me adicionou lá no Steam. Que isso? Prata. Tá louco? Bora então. Agora decisivo. 29º round. Vamos ver agora o Control avançando aqui pelo banheiro. Tem dois jogadores por aqui da equipe da Pro Gaming. Será que ele leva a melhor? Virou de costas agora pra essa flash. Encaixou o HS pra cima do Yuji. Começa a melhorar a equipe da Black Dragons. Agora nesse 29º round. Tem jogador miado pra os dois lados. O Rafa responde. Faz a troca. 4x4 novamente. E o round tá muito parelho. Avança aqui o Rafa e pega a C4. Leva também o Psygon em formação. Acaba caindo agora pro Yuri que tava muito miado. Lá na B também tá rolando um confronto. O Exit vai eliminar o God. E é 2x2. Um miado pra cada lado. O Exit fica de lado. E sem prestar atenção acaba eliminado. E agora é o Gui contra 2. 2x1. O C4 já vai sendo plantado pelo Yuri. Se der a cara ali pode morrer porque tá muito miado. Deu a cara lá. O Demo atrás do redondo. Próximo sapão. E garante o match point. Será? Será? Que é o comeback do comeback? A Black Dragons já passou a frente. E agora a Pro Gaming tá num round muito complicado economicamente. Tem tudo pra garantir essa vaga na final. A equipe da BD. Uh! Ele é supremo! Uh! Uh! Que isso galera? Sou carregado né? Sou amigo dos Pro Player. Sou carregado. Mas não sou prata não. Bora aí então agora pra esse último round. Round muito decisivo. Pode ser o último round se a Black Dragons ganhar. Se a Pro Gaming ganhar. A gente vai ter um overtime aqui pra definir esse segundo finalista que vai enfrentar a Team One. Round tenso. Nervos a flor da pele. E vamos ver quem é que vai levar melhor. A Pro Gaming todo o time aqui de UMP. Por enquanto bastante cautelosa. O Black Dragons... O God aqui pela equipe da Black Dragons vem avançando pela liga. E o Demo já tá bem avançado aqui no cimento. Smoke pra cima dele. Excelente o timing da Smoke aqui da equipe da Pro Gaming. Vai rolar uma Molotov pro Tóxico. Vamos ver. Vamos acompanhar esse trajeto aqui dessa Molotov que vai tirar ali de posição o Gui. E pode rolar essa entrada aqui pro Bombo Site também hein. Parece que é isso que vai acontecer. Vamos ver se as UMPs da equipe da Pro Gaming vão ser suficientes pra segurar aqui o ímputo da Black Dragons. O God já leva o primeiro. Vai dando ruim pra Pro Gaming. Cai também aqui o JNT. Vai. Agora sim o Exit consegue responder. Mas é apenas o Yuji contra 4 pra impedir a vitória. Já levou o primeiro. Vai pegar o AK-47. Pode ser importante pra ele. Ele tem colete 1 mas não tem o Defuse Kit. Já sabem da posição dele ali os jogadores da Black Dragons. Vai tentar levar o primeiro. Eliminou ali o Yuri. Agora é um x2. Ele vai levando um por um. Mas a situação ainda tá bem complicada. A C4 já foi plantada e ele não tem o Defuse Kit. Vai buscando ali mais informação. Viu? Provavelmente um jogador ali no sapão. Mas não sabe da posição do contra. Bem esperto aqui nessa região. Agora sim avistou o jogador. Tem a gaia pra cima dele. Vai acabando o tempo. Sem o Defuse vai ficando impossível pra ele. Porque os jogadores da Black Dragons não tão dando a cara. E é isso que eles tem que fazer pra garantir esse round. E o Demo acerta ali aqui o pra cima do Yuji. 16x14. E a Black Dragons é finalista da Liga Pro de janeiro. Vai enfrentar a Team One provavelmente amanhã. Fiquem espertos aí nas redes sociais. Minha do Cap e da GC. Pra ver a informação aí de quando é que vai ser o horário e o dia, a data do jogo. Certo galera? Meu nome na Steam é XRM né galera? Não tá aí? Você acha que eu sou XRM e vou pôr o nome do que? De Bida? Aí não né galera? Eu tava achando que vocês eram um pouquinho mais espertos que isso. Não, mas tô brincando. É isso aí galera. Agradecer aí a todo mundo que assistiu essa partida. Bora então lá acompanhar a live do Bidão. Assistir Imortals. E LG né? Bora um X1 de leves? Pô agora não dá cara. Agora eu vou assistir essa partidaça. Vou dar uma descansada no gogó. E dar uma deitada também que eu já tô sentado aqui há muito tempo. Enfim, valeu aí a todo mundo. Não esqueçam de dar o like lá na página que ajuda muito. A página tá na descrição do vídeo. E agradecer também aí ao Mudinho e ao Champ que comentaram com nós. Aceitar todo mundo aqui que... Que mandou pedido de amizade aqui ó. Já tô aceitando todo mundo. E é nóis. Pra quem quer ver. Querem ter certeza aqui ó. Que eu sou supremo e tá aí ó. É nóis. É supremo moleque. Vem. Vem com o pai. É nóis. Falou galera. Vou fechar por aqui. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.